Irmãos Unidos, embalagens de CIA. Confira algumas promoções. Barras de chocolate na promoção, só R$ 17,80. Pratos tematizados, só R$ 0,50. Painéis temáticos, R$ 4,99. Temos também forminhas de bombons, embalagens para ovos de Páscoa, caixas para ovos de colher de várias estampas e tamanhos. Temos sacolas bag 20x30, 25x35 e 40x50. Temos máscaras, álcool gel e líquido, lubas descartáveis, papel toalha, embalagem de Marmitex, suportes de papel toalha para álcool em gel e suporte para papel higiênico. Temos também filme PVC, descartáveis em geral e produtos de festa. Irmãos Unidos, embalagens de CIA. Na Avenida Luiz Leite Ribeiro, número 1000, no centro de Porto Nacional. Telefone WhatsApp 63-3363-1797.